Apoio de um período, todos os brasileiros terão que trocar os documentos. Bom, trocar todos os documentos por um, chamado RIC, Registro Único de Identidade Civil. Esse novo documento tem formato de cartão magnético, como com micro-tip, e vai contar informações de cada cidadão brasileiro. Esse é o assunto do Fórum de hoje. Para saber mais sobre a nova audiência, convidando Marcos Elias Cláudio Zaraú, ele é o diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, e Rafael Tomás Favé, presidente do Comitê de Estudo do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, e também secretário-executivo do Ministério da Justiça. Gostaria aqui de agradecer tanto o pagamento, quanto também o Marcos Elias, para aceitar o nosso convite para fazer gesto, para tratar de um assunto bastante interessante, já estou gostando de começar com um grande processo de uma reportagem feita pela nossa, que trata justamente do RIC. Vamos ver. A gente já imaginou que todos os documentos, como carteira de identidade, sedeira, fabricação e título diretor, tem o seu documento? Hoje, o Fórum já pode ser considerado realidade. O RIC, como é conhecido, será a nova entidade civil do brasileiro. Segundo especialistas, o novo documento traz uma segurança a mais para o dia a dia do cidadão, e a tendência é que, em tantos anos, o número do RIC se distribui a todos os números atuais. O novo documento lembra um cartão de crédito. A Inglaterra, quatro estados do Instituto Federal vão emitir cerca de 100 mil novas de juros. Estados do Instituto Federal vão ser emitidos aproximadamente 25 mil VIPs, aleatoriamente. Para 2011, o número é ainda maior. Para o programa, hoje, o projeto de serem distribuídos e lembrados de juros no cartão, a repórter as pessoas, o ponto da educação, os dados sobre o que estão tendo também no programa do RIC na primeira fase, de forma gratuita. A história de caro RIC custou a plataforma pelos mesmos conseguimentos para a sua vitória porteira de identidade, com garantas digitais, assinatura e o conhecimento de dados pessoais. Mas, com uma diferença, nova de dita entra nos dedos, ou de programara no atendimento. Tudo vai ser informatizado. O projeto, no sistema da Polícia Civil do Distrito Federal, disponibiliza todos os dados do cidadão. O novo cartão, o novo cartão vai eliminar as atuais falhas que o RIC, como, por exemplo, é a troca de patronização dos documentos. O novo cartão conta com o complexo de sistemas de tecnologia, que ocorre no uso de microgipos e dados gravados à base. Bom, Marcos, eu comentei aqui agora há pouco que, a partir de dezembro, então, os brasileiros irão trocar os documentos. E a tese, por um só, claro, eu gostaria que vocês participassem disso melhor, mas é, a partir de dezembro, pode ser um projeto ainda piloto, quer dizer, é um piloto, não é, já é efetivo mesmo. Então, o próximo projeto piloto, que nós estamos começando agora com 100 mil cartões e a proposta é que, o ano que vem, nós chegamos a 1 milhão e 900 mil e, até o primeiro projeto, vamos pegar a 150 milhões de brasileiros. Estamos começando por esses estados, que foram anunciados, Distrito Pedrão, Rio de Janeiro, Bahia, Portugal, provavelmente Pernambuco e Cocantins. Algumas coisas ainda estão sendo definidas, mas lá, pelo máximo, dentro de 15 dias, o Ministério da Justiça vai ter uma desencontrata de quais os estados estarão participando. É, isso é um, com essa primeira conversa de uma vez, claro, que você acabou de ouvir, não é assim, nós estamos comparando com o que será cumprido, nós estamos trabalhando com um projeto de nove anos. Essa proposta inicial foi levada no Ministério da Justiça. E, principalmente, para que possa atender ao cidadão, sem causar nenhum incômodo. Mas nós temos certeza que, talvez, o governo federal, né, doutor, que é ao longo do início da Copa do Mundo, das Olimpíadas, sempre é para antecipar esse prazo. Mas nós estamos trabalhando, inicialmente, com nove anos. Uhum. Bem, acho que eu tenho um problema, eu estou, se não me engano, no projeto inicial, que eu quero fazer o processo de educação final, eu estou, se não me engano, no teste do seu nome, depois, no exemplo, eu vou perguntar em outras coisas altas, que, se eu tenho um problema, de uma, e depois, se eu tenho um problema, eu estou, se eu tenho um problema, eu estou, se eu tenho um problema, de uma, eu estou tudo bem, eu estou, se eu tenho um problema, mas eu estou, se eu tenho um problema, é muito importante, quando a gente vai falar sobre o processo de uma voa lente que já andava lente, e todas as normas que regulam o Galaxim, mas o importante é o anjo real disso. O anjo real desse projeto é uma lei absolutamente técnica. Então, vamos, desbruncando, de tecnoscopistas do Brasil. Os tecnoscopistas, que são profissionais de segurança pública, que trabalham nas policiais, que trabalham na Polícia Federal, esses tecnoscopistas entenderam por bem, por porções técnicas que eram necessárias e não ficaram nos cobrantes. Então, o grande projeto, que bem depois a gente foi em várias normas, etc., o grande projeto ainda tem ali um fundo técnico, absolutamente importante de ser dito com fundo técnico, para tornar um velho comunitário. Nos projetos de dito, ele tem todos os quadrinhos do mundo para quando eles estão estaminhando. Não sei porquê. Não é do federal mesmo, mas temos há 20 sete unidades federativas que contorem ao cidadão o documento de identidade civil para andar no país, que quem contore para a saúde do país étnico do federal, que é o passaporte, o famoso passaporte, e quem contore ao resto o nome do óbito e certidão de casamento, se for serviço mais extra, é uma dificuldade. Nós temos um sete que contore a sua identidade civil, um nome que contore o nascimento, óbito e casamento, e um nome que contore a saúde, a saúde, a saúde, a saúde, a saúde. Essas dificuldades dos setores, você já vai ter um grupo de tecnologias que tem, mas quase não. Precisamos ser a última linha do padrão. Então, o importante desse projeto, quando a gente fala de origem imensativa, é mais do que o origem imensativa. É a linha absolutamente técnica que esse projeto tem, padronizado com os melhores modelos de segurança pública, que o mundo hoje pode oferecer em alguns anos, desde o momento que ele está aqui no Brasil. A gente faz um padrão mundial de reconhecimento para o projeto NER, e aí o nosso, esse centro, então, tem essas interesses? Vamos mandar esse padrão para definir agora dentro desse projeto NER, nas duas últimas reuniões, e nós abertamos o padrão DERCAL, que é um padrão internacional, então esse padrão internacional e pressão é respeitado. Nesse documento, ele vai poder ser usado, e realmente, no meu coração, e, principalmente, talvez, pois vamos estar em direita para todo mundo, e de ser assistente também em outros países. Para todo esse ponto, é interessante a gente notar que o Governo Federal vem atuando por pressão da cidadania, a cidadania das organizações, que está efetivando dos pedras-chaves quanto à unificação do cidadão. Segurança, por um lado, da maior segurança ao cidadão, e todos aqueles que participam da cidadania, até o banco, a área da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, para que o apartado seja que seja presente. Através de uma solididade, a gente sabe que realmente é para que o cheque não tem a fraude, na segurança, e, por outro lado, sem a liberdade da vida da pessoa. De outra forma, o Governo Federal vem atuando em três grandes áreas. A primeira delas, o maior, é o nosso projeto RIT. O que eu vejo até 2019, sub-chipim, por um cartão único. Todos os outros cartões, que nem deixaram de existir, até quando a gente brinca isso, essa difícil, essa complexa situação de quando vem com o banco, né? Mas o RIT é um problema. Não, não é o nosso projeto de relação. O primeiro doito, é o novo Passaporte brasileiro. O terceiro Passaporte brasileiro, que, em dezembro, aí vai ser novo do outro. É um Passaporte com um paleta que está grande mundial, que está grande mais século, com o plano mundial principal, que tem chique, que tem ação de segurança dos meus altos melhores mundiais. O Passaporte, então, nós temos um RIT, o Passaporte. E nós estamos tentando também unificar a certidão do nascimento, por causa é muito óbvio. Quando uma pessoa nasce no Brasil, o papel, que é colocado ali, a possibilidade, etc., quem sabe esse papel, quem escolhe o papel, é só uma montanha e a gente só é um cartão. Certo? Onde não tem lixo? Onde não pega lixo? Não sei lá, em qualquer gráfico. Às vezes abre a cabecinha, às vezes abre o braço padrão, não importa. Não tem padrão. Então, a ideia do governo é que seja um padrão único para o Brasil inteiro. Tem que ter a cala da média do Brasil com um nível de segurança maior. Então, é um árbitro. A certidão do nascimento, casamento e árbitro, isso é um papel único. É um árbitro técnico. É um árbitro técnico. É um árbitro técnico. É um árbitro técnico. É um árbitro técnico muito mais seguro. É um árbitro técnico. É um árbitro técnico. Você sabe que esse papel brasileiro, dentro do mercado marginal, é mais caro do mundo. Não é? Isso é por quê? Por tanto, o meu tomático técnico técnico brasileiro, efetivamente, sou. E na questão de um árbitro técnico seja calcadelo, sorda logro, sorda logro ou sorda azerto, tem muito alto para o brasileiro. Então, essa é a nossa muito propriedade de automáticos, que é o que está afetado que o Brasil é o mais caro no mercado informal. E nós estamos juntando essa porta ainda em graus de segurança não realizais, porque a gente vai lá dentro e vai lá, porque a gente vai lá na segurança boa em terceiro nome. Então, esse bom projeto aí, então, no número de processos que a gente já vai começar a colocar, dois círculos que tem esse novo registro aqui do Círculo, que tem, dentro desse modelo então, não devem lançar o próprio passaporte, não tem que ser duas coisas distintas ainda. É porque os acordos mundiais exigem um passaporte para a entrada nos outros países. Nós podemos até deixar o que está no país sendo afeta com os muitos, não estamos entendendo, não é? Mas o primeiro que a entrada nos outros países, o padrão mundial, são de passaportes, não é? Então, é o que quer, mas a gente passa até para as pessoas que a querendo. Ela só tem o que quer acordo bilateral ou multilateral, como é o caso do Mercosul, precisa sempre identidade civil. Portanto, o meu papel era a ser utilizado para quem quiser ter a vitória no Mercosul. Isso não vai ter problema nenhum, enfim, mas quais são os documentos, como é que são as senhoras, então, nesta única. Olha, inicialmente nós teremos aí o título de eleitor, a cartilha de identidade e o CPF e acrescentamos também o número do CNIS, que também estará incluso nesse novo documento. Então, esses três documentos, três e o número do clipe, não é um documento a cartilha, mas é um número, eles comporão o novo documento. E uma, é preciso esclarecer, né, a Detecta Beta 4, que é um do título de eleitor, e o do nosso primeiro eleitoral, ele pensou sem de adotar o nosso novo documento, o documento de revista da identidade civil, como o novo título de eleitor. Ele pensou completamente a questão do papel que ele tinha, ele acha que o cartão rico é que será esse grande documento que será usado nas eleições. Olha, o cartão rico é que, se eu não me falo, não é praticamente um bom palco de eleitores lá, nessas eleições de 2010, que é o paro utilizando o sistema da guerra na praia. Mas, em relação a diversos mil eleitores, em relação a diversos mil eleitores, é o paro utilizando, até dizendo que o braço exterior eleitoral é de retabaçar mais de três milhões de eleitores. E, é importante, se eu só me acabasse também da justiça eleitoral, soma aqui uma parte de ruvidas lá, pra incontração do efeito? Não, em vez de alguma. Eu não me acuerdo, meu também, pra fazer uma movimentação de tudo. Meu primeiro acreditamento do Tribunal Superior Eleitoral, vai para todo o nosso procedimento da ilição deste novo documento. Então, é um trabalho em conjunto, e é uma economia extremamente grande para o país, porque você edita basicamente com logística, de você ter esse trabalho redobrado. Então, sem dúvida alguma, ele vai ser totalmente utilizado pelo Ministério da Justiça para a emissão de novo documento. Nós estamos aqui falando sobre a nova identidade, o registro de identidade de serra. Então, vamos para um rápido intervalo, seguidos estaremos de volta com o programa de fórum. Obrigado. Estamos de volta com o programa de fórum, estamos de novo, a nova identidade. Então, vamos aqui para os novos documentos, justamente, sobre a captação dos digitais, não é, não é, não é, não é, não é mais, no papel, como nós vimos na matéria, utilizando a tinta. É um sistema pensado, é, adotado pela própria justiça, eu quero apresentar fraudes. E, de restante, também, se pode contribuir no caso aqui com o, então, só é ser garantido que aqui, nós temos que ver a pena, que apresenta aquele documento, para o papel. Exatamente, o projeto, ele tem tantos grandes universos que levam a ele a ser o melhor padrão de qualidade e de segurança que se possa ter no mundo hoje. Quais são esses três grandes universos? O primeiro deles é o condimento biométrico da digital da pessoa. Esse condimento é diferente do perfeito hoje. O que acontece hoje com a capta da propriedade no seu, é o que está aqui naquela sistema que é um led, que é, memora, indica o papel digital e o cadastra no papel. O que acontece nisso? Não é só para os capitadores, você, você, você já fazemos esse tema da nossa, nessa categoria de identidade. Quando a gente memora, enfim, nesse papel que ficou, para uma das vistas de um tipo de identificação, não é assim, não é assim, não é assim e são visualizados. Isso é, só para o sentido, até no papel, onde está a mão digital, se o corpo, é o problema de sua área quanto e a salário como a de outra pessoa. Não é assim de verbalizade. Não é com quanto, só para o estado. A maior ambição da ciência, a sua ambição da ciência, a identidade sumir do pêmer os anelos, o nosso adespeitador, é apenas isso a cada sábado, eu não sou um gíndulo idealizado. Por quê? Porque essa tecnologia de mandar o dedo virar e colocar o abditor, eu não permite isso. Espera, com a dente da tecnologia, com a dente da computação, a gente consegue agora que quando eu coloco na área de uma nave, etc., quando eu coloco o meu gíndulo e consigo oferecer um padrão logarítmico que suporta uma equação. Essa equação não liga agora. É um número, uma equação matemática, com um número de estúpulos, um número de estúpulos, outra equação. Um número de estúpulos são extremamente cada sábado, uma questão individualizada. Portanto, avança a segurança. Alcança a captação biométrica, através da patologia, que permite a indivídua a organização. Um voto no qualquer cidadão, então é um grande avanço na segurança. Por exemplo, quando eu coloco aquilo que eu vou ver aqui, quando o cidadão, acho que o nosso adespeitador, tem um reino grado, quando eu coloco o voto, ele vai apresentar o cartão muito bom, que vai tentar realmente cada pedaço biométrico, digital, e ele simplesmente vai colocar o dedo. Vai bater no banco de bode, vai dizer que aquela pessoa, justamente aquela pessoa que comporta. Olha para um âmbito de segurança diferente. É, o grau de confiabilidade é tamanho que o próprio ministro Henrique Neves, numa conversa que eu tive outro dia com ele, e depois até olhando, de fato, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, dispensava a organização do tipo e da identidade para os eleitores que foram cadastrados e que não voltaram por meio de um âmbito de segurança. A biometria, ela permite, não só na captação, mas ela permite que, depois da captação, em qualquer lugar que você for, como está no emprego, como está no órgão público, por votar, como dentro, você simplesmente com algo que você sempre vai carregar, se não é que precisa carregar tanto documento, mas algo que você sempre vai carregar, que é seu jupé, você simplesmente coloca o seu dobro de captador e ele vai dizer para você. Pronto, ele separa o seu Rafael, que eu coloco lá e diz lá que eu sou o Rafael. Olha que avanço que tem aí. Então, essa é a primeira grande universidade, a captação biométrica pelo sistema digital do padrão mundial. A segunda universidade do projeto Henrique, como um todo, é um número, que é um número único, não é? É um número único, que não começa a ser um indexador. O Dr. Márcio Guilha, já já, pode comentar sobre esse número aí, que é um indexador. E o terceiro grande universidade é o cartão do seu. É aquele que vai ficar de posse da pessoa. Este cartão, se vocês me permitem, é um aspecto de material que não é clássico. É tão do carbonato. Então, ele permite que você utilize de maneira saudável, ou não rasga, ele é absolutamente muito difícil de lutar, e ela contém com o recato. E esse tipo, é sobre luta inúmeras facilitadas para a vida do cidadão. Por exemplo, é bem possível que um banco, que ela faça um acordo com os pontos de identificação, no caso da TDA, me permita que um seu cartão de banco, por exemplo, tenha atenção utilizada apenas com esse tipo. Então, todas essas cartões, elas se acionam com a utilização da palha de risco. Isso dá qualidade de vida ao cidadão. E por tempo, essas três linhas que não fazem sentido, que é um padrão mundial chamado, eu me avisou, que vai para também no passaporte. Só que no passaporte são duas linhas, e aqui são três linhas para o padrão mundial. Isso aqui permite ver a entrada, por exemplo, de estados. Evidentemente, a gente tem essa na copa, que na entrada de estados, julga que eu, que sou o dono deste rente, eu tenho o contrário. Então, eu posto esse cartão na autora, não adianta mentira. É uma notora que não vai ter uma notora digital, você pode vender até um chamado para isso aqui. Você passa muito em que a ajuda do pedagão. Seguridade. O pedagão ganha sempre. Diminui a fila da qualidade de vida, especialmente ficar menos faturadas por causa da viola, menos bravas para evitar aquela coisa aqui, simbolicamente até. Hum! Isso, viu? Sim. Lá para a fila que pode ter, etc. Mas com absoluta segurança que esse sistema aqui é propõe. É uma boa dúvida com segurança. Agora, inicialmente, você citou a identidade, o CPF, qual é o outro como? Porque está inserido, o que é eleitor, o ciclo de eleitor. Mas há a possibilidade de inserir, por exemplo, talvez, a parte do motorista, a parte do trabalho, sem dúvida. A proposta inicial do projeto, quando veio lá na Lei 9454, o governador Pedro funcionou, originalmente, era essa ideia. O fato é que nós tivemos aí, ao longo de alguns anos, alguns problemas técnicos para fazermos essa junção inegatamente. Mas, agora, o que é mais importante é que nós comecemos com esse documento. E nós queremos demonstrar para todos os órgãos públicos do Brasil que eles podem se integrar. E, com certeza, a carteira de trabalho, apesar da sua peculiaridade, ela tem algumas características específicas, mas ela vai também poder integrar esse documento. E a carteira de motorista também, com algumas características que ela se impõe, também pode ser integrada. Mas o que nós estamos fazendo hoje é um trabalho, inclusive dentro do Comitê de Gestor, que é um trabalho de discussão com todos os órgãos do governo federal, para saber o que cada órgão precisa e o que nós podemos oferecer a esses órgãos. Então, nós achamos que, ao longo de mais dois, três, quatro, cinco anos, todos esses órgãos estarão compondo esse novo cartão e terá um número indexador que o doutor Favé fez a colocação. E é extremamente importante esclarecer a questão do número. É que, hoje, o cidadão brasileiro, ele trabalha aproximadamente com dez a quinze números. E nós estamos começando o trabalho para que esse número indexador, que é o número rico, o número do registro de identidade civil, ele parta a compor todas as bases dos órgãos públicos brasileiros e, também, até da iniciativa privada, futuramente, ao ponto, talvez, que nós chegamos de a conta bancária para acessar o mesmo número do cartão rico. É, e, pensando assim, ele deixa de ser um projeto de patriarcalistas, deixa de ser um projeto de governo, deixa de ser um projeto de Estado, porque a justiça também está vindo, a justiça eleitoral está vindo, né? E é sendo um projeto de Brasil, porque, até, entre assim, vários podem se utilizar do cartão. Você tem entendido, Marcos, esse número indexador ao qual você cita, por exemplo, a nossa identidade, o seu penal número, o seu penal é um outro número, né? O seu penal também é um outro número. Esse número indexador seria um só, para identidade, para a CDF, para tudo. Justamente. E, com relação a isso, nós temos que citar, novamente, a questão do Tribunal Superior Eleitoral. E, ainda, tem os senhores honros que viram essa importância e esse benefício. Ele quer adotar, dentro de sua base, o número rico como o indexador da sua base. E, por isso, ele está, entre aspas, abrindo mão do seu número de título de eleitor a favor do número do cartão rico. E, por isso, ele sabe que os ganhos com esses meus documentos são muito grandes. E, por isso, o ponto importante é utilizar o Tribunal de Justiça, qual a gente já agradece, para dizer a toda a população brasileira que está nos ouvindo que, sem número de RG, sem número de título eleitoral, etc., ele não vai deixar desistir no começo. O rico é o indexador. Ele não deixa desistir. Ele continua existindo. Só que a pessoa sabendo só o número do rico é suficiente para qualquer órgão ajudar os outros números. Então, a pessoa não precisa se preocupar em saber pela quantidade de números e pela quantidade de documentos. esses números vão continuar existindo porque a pessoa não vai ter problema nenhum. A pessoa só vai precisar saber o seu número rico. Os nossos bisnetos, os nossos netos, esses sim, já vão nascer com um número único. Daí não vai não fazer com tudo. Mas o seu número de RG, isso é importante a gente colocar, o seu número de RG, atualmente hoje vigente, ele vai continuar a existir até o final da sua vida. O rico será somente para você um indexador, será um traço do poder. Já de seus netos, bisnetos, já possível, daí será número público, realmente. Então, o processo simulado dá para mostrar, por exemplo, a sociedade em lançamento. Claro, no futuro sim. Exatamente isso. No futuro, com certeza, esse projeto, o Brasil é um país grande, enorme, continental. Portanto, é um projeto que está sendo levado muito aforo. Portanto, é levado de maneira limpa, sem nenhuma maluquice de impor nada. Portanto, esses números todos vão continuar existindo e tão rapidamente serão substituídos. Portanto, provocando aí essa menção ao tamanho do país, nós temos outro problema que eu acredito que seja seríssimo, porque um cidadão, digamos que do Hulk, vai para um outro estado, pode muito bem, se levantar da carteira de identidade ali. Mas daí, claro, não é generalizar, mas se não se até fazem com o meio da maldade, o Hulk acaba com isso, por causa da origem, da origem, da origem, da origem. Não é generalizar, não é, Dr. Fabeto? Que o projeto que ataca, inicialmente, o que nós estamos fazendo é a integração de todas as carteiras de identidade. Então, hoje, cada cidadão, como eu disse, tem aproximadamente 15 números. Se bem que nós temos que pensar só em carteiras de identidade, nós temos 27 números, porque cada estado gera o seu próprio número. Então, inicialmente, o Hulk, ele vai centralizar esse número e passa a ser gerado pelo Ministério da Justiça, um número que vai valer para todos os estados e para todo cidadão que puder tirar uma carteira de identidade. Por exemplo, o Hulk vai lá no... no Rio Grande do Sul, por exemplo, e você pode tirar uma lá no Manaus, lá no Amazonas. O Hulk não tinha. É, o Hulk não consegue tirar. Isso. Agora, com o objeto do Hulk, como é que o senhor, o Hulk? É, o Hulk não é que você consegue mudar. É, o Hulk não é que você consegue tirar até o dia. É, não. Se você perder a sua carteira de identidade de um estado diferente do qual você está, você precisa tirar uma outra carteira de identidade. Você não consegue sequer uma segunda via. Por exemplo, se você é do Rio Grande do Sul e está aqui no Distrito Federal e pega a sua carteira do Rio Grande do Sul, você tem que tirar uma outra carteira. Não é como tirar uma segunda via dessa carteira. Os cidadãos honestos, eles entram os mesmos dados e tiram uma outra carteira da identidade. com o número diferente. Porque são estados, não é? Isso não poderá, mas eles geram um número diferente. Com o número rico, isso acaba. Você vai ter um número, não sendo gerado pelo estado, mas sendo gerado pela União. Então, até quando você retirar no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal ou em Rondônia, a sequência numérica é a mesma. Ela vai começar do número 1 e vai até o último cidadão. E você vai ter essa outra grande vantagem que você não tem hoje, que é você conseguir tirar uma segunda via em qualquer local que você estiver. Então, por mais que eu esteja no Distrito Federal e pronto o meu documento e você estiver no Rio de Janeiro, eu posso ir ao Instituto da Identificação e tirar o cartão rico com o mesmo número no Rio de Janeiro. Não vai ser um número diferente, é o mesmo número que eu tenho. Ou seja, o número você vai ter, como diz o doutor Pavetti, os votos netos, né? Mas até nós, a partir do momento que nós tivermos um número rico, ele vai ser até o fim da vida. Ele não vai ser alterado. Independente de qual secretaria, sim. 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 Independente de qual secretaria. O federal, por exemplo, só que o nosso telespectador entende as bolsas, exceto. Essa segurança dada é muito importante. Porque evita a fraude, né? Com financiamento na caixa, alguém tirar o seu nome, a pessoa que morreu, exceto. Tudo isso começa a ser cada vez mais difícil, né? Então, ele aperta aí as fraudes do projeto rico. Ele aperta as fraudes em todos os níveis. Aperta o plano da justiça eleitoral. Mas ele abata a fraude da justiça eleitoral. Uma pessoa se passa por outra, etc, etc, de maneira quase cabal. Bom, nós conseguimos, então, pelo que o professor está explicando, para eliminar a possibilidade de novos documentos para, digamos, que... ...bibidosos, em cor e o próprio cartão. O próprio que está protegido, porque eu também não sei, então, o próprio cartão. Ele tem vários itens de segurança, né? Para você... Nós temos aqui uma ideia e não trace, né? O documento é claro, ele tem uma impressão alheia. Ele tem sete camadas aqui dentro. Apesar da gente estar vendo apenas num num, mas tem sete camadas. Então, se a gente colar as fotografias, ou na nossa cartilha de identidade, em alguns casos, temos alguns adentros. Mas, em vários, a fotografia é colada. Então, possibilita que você retira a sua fotografia, ou retira a fotografia de uma outra pessoa e coloque uma nova fotografia. Com esse cartão, isso é impossível. Você não vai conseguir tirar a fotografia, porque ela está gravada numa tortura camada dentro do cartão. Então, qualquer tentativa de mudar essa fotografia, o cartão fica totalmente inutilizado. Então, essa é uma das grandes características, né? Então, e você tem, como o Dr. Cabeto já colocou, a principal, né? Um item pertíssimo, é o check. Então, quando você tem o... Com o check, você tem a biometria. Então, por mais que alguém, digamos que conseguisse, de alguma forma, colocar uma fotografia por cima dessa daqui, de uma forma mesmo que grossera, quando você for comparar a sentença digital que está dentro do que tem um leitor, ela não vai conseguir fazer a sentença digital. Então, com certeza, você não vai conseguir fazer mais nada, nenhuma ação com este documento. E é fundamental, também, que fique claro, que quando você pega esse documento, esse documento, ele está enxugurado. Não é como é a grande utilizar o documento em seu nome. E nós temos os grandes problemas que nós temos com a carteira de identidade atual. Então, hoje, acontece muito que o instituto no qual eu trabalho tem uma base de dados com aproximadamente 3 milhões de casos, que são casos criminais, e o qual é o nosso grande problema, que nós temos lá? São investigarmos, criminalmente, pessoas que não estão eras, que não estão eras, que cometam um crime. E como isso é possível? Quando você retira a fotografia e coloca uma outra por cima e se passa com dados de outra pessoa. Então, essa é uma parte frontal que o projeto RIC é contrário fazer para a seleção desse novo documento. Bom, vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fórum. Hoje, falamos sobre a nova identidade do RIC. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,